Bem pessoal, da aula de coleções biológicas eu vou falar sobre os herbários, até porque eu sou o curador do herbário da FURB, fica um pouco mais prático. Eu vou trazer vários usos e vou explicar um pouquinho como é que funciona o herbário, especialmente para quem não é da área ou está há muito tempo afastado. Então é uma parte que vai mostrar um pouco mais de aplicações. Bom, o herbário mais antigo do mundo é o herbário do Museu de História Natural de Paris, que a gente abrevia pela letra P. Os herbários recebem siglas, que a gente chama de acrônimos. Os mais antigos são de uma letra, os mais recentes podem ter mais. Mas, por exemplo, o R é o do Museu Nacional do Rio de Janeiro, o K é do Kilbotanical Garden e por aí vai. São os mais antigos. O de Paris é de 1600, isso explica porque ele tem 8 milhões de amostras. E todos eles estão registrados no que a gente chama de Index Herbariorum. Esse índex é gerido pela Barbara Tears, do New York Botanical Gardens. É um site aberto, ele foi reformulado ano passado. Vocês podem entrar lá, ela inclusive publica relatórios anuais de quantos novos herbários foram criados, quantos foram desativados, enfim, uma série de informações. E no Brasil a gente tem algo parecido, mas eu vou falar mais no finalzinho dessa aula. E herbário em si, ele provavelmente foi, a ideia foi criada por este italiano, o Luca Gini. Ele não deixou nada escrito, mas ele foi importante na botânica, na época botânico médico, era tudo a mesma coisa. E ele inventou lá por 1520 ou 1530 as técnicas de secagem de plantas. E a gente usa elas até hoje em dia, tá? E provavelmente, então, se acredita ele nessa ideia de criar um herbário, armazenar as amostras, porque por esse período já se começavam as navegações e era um pouco difícil começar a armazenar todo esse material, né? Então, em cultivo, por exemplo. Então, se começou a secar amostras para entender como estudar melhor a flora. A Bíblia dos herbários é esse livro ali, The Herbarium Handbook. Tenho lá no laboratório, eu confio que tenha versões na internet. E mostra quais são as técnicas. Eu não vou me detalhar muito sobre ele, porque eu acho que não é o objetivo da nossa aula, né? O legal era a gente fazer essas práticas, mas infelizmente a distância não nos permite. E recentemente veio esse guia de boas práticas, né? Na terceira edição, publicado recentemente. 2019, se não me engano, isso. Que traz algumas coisas que eu vou discutir com vocês, tá? De como fazer, né? Como proceder com algumas ideias, principalmente por conta das novidades, enfim, nos herbários. Mas como é que a gente trabalha, né? Qual é o nosso organograma? As amostras, elas são coletadas em campo. Geralmente, quando é biólogo, coleta é muita amostra. Para estudos de bioprospecção são menos amostras, mas em maior volume da mesma espécie. Esse material é secado. A gente, no laboratório, usou uma estufa de circulação de ar. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver que tem duas, bem na entrada, no fundo. Essas estufas ficam aí a média de 50, 70 graus. E a planta em um, dois, três dias, no máximo. Se ela for muito carnosa, ela seca. Elas ficam no meio de jornal, secando. Tem herbários que usam estufas de lâmpada. Essas lâmpadas são aquelas de estádio de futebol. Elas aquecem bastante, né? O problema é que hoje em dia está difícil comprá-las, porque essas lâmpadas estão ficando... Virando LED, né? E LED não aquece. Então, elas ficam... Embaixo, né? Assim, posicionadas... ...como se fossem no chão. E o material preensado, eu vou mostrar depois para vocês uma imagem, fica por sobre elas. O problema é que pode pegar fogo, como já pegou na botânica há muitos anos atrás, quando tinha uma estufa, inclusive, que era de fogo. Então, por isso a gente optou por essas estufas elétricas. Quando é sequal, natural, ou com essas outras lâmpadas, a amostra fica com mais cor. Quando é com essas outras estufas, ela perde um pouquinho mais de cor. Essa é a desvantagem. Depois disso, os dados têm que ser digitalizados. Como é que funciona no FURB, né? Nós usamos... Vai abrir aqui, eu abro... De outra forma. Nós usamos... Um software que é online, é na nuvem, né? Que é desse site. Que é do Jardim Botânico de Janeiro. Somos o segundo herbário a... Entrar nessa plataforma. Hoje em dia, então, o nosso banco de dados está todo online, inclusive para digitalização. Há outros bancos de dados. Um deles chama-se... Brams. Banco de dados não. Chama-se... Softwares, né? Para manejo de coleções. Então, o Brams é o software de Oxford. Muito usado no Brasil. Na verdade, é o mais usado. O problema é que a nova versão não é gratuita. Então, a versão velha pode ser usada, mas não se sabe até quanto tempo os computadores vão aceitar. Então, se usou o Brams, por exemplo, como software. Então, tem uma série de softwares para manejo de bancos de dados. Porque é importante. Nós usamos este. E todo mundo que cadastra material no FURB, ou quer tomar material no FURB, tem que vir aqui. Vim em validar a planilha. Baixar esse modelo. É um modelo que foi atualizado até recentemente. Duas novas colunas. Tem uma série de colunas. Então, todo mundo tem que digitar essas informações. Muito importante o coletor e o número. Ou seja, toda a amostra... Vou usar um exemplo. Vou citar o Anderson, da turma. Eu não acredito que o Anderson tenha material tombado no herbário. Até podia consultar pelo sobrenome. Mas se ele precisar tombar uma amostra no herbário, a primeira que ele tombava vai ganhar o número 1. A segunda o 2. E assim por diante. Eu estou no 4 mil, sei lá. 5 mil. Já não lembro mais os números. Mas faz tempo que eu não paro para coletar de fato. Tem ex-alunos que estão no 10 mil. E tem gente que chegou a 70 mil. Mas esses são casos muito excepcionais. Então, a pessoa digita todas as informações. Dia de coleta, local de coleta, coordenadas. Hoje em dia não dá de aceitar material sem coordenada. Nome da espécie se souber. Cor de flúor, cheiro. Enfim, tudo isso vem para essa planilha. As pessoas testam ela aqui. A planilha vai dar eventuais erros. Por exemplo, colocar uma coordenada e dizer que é Blumenau. Mas na verdade a coordenada cai em Joinville. Então, erros de digitação, por exemplo, são detectados aqui. Números de coletores repetidos. A data de coleta é diferente da data de determinação. Ou seja, você primeiro identifica, depois coleta. Não é assim, né? Então, ele faz uma série de checagens. São 85 possíveis erros de planilha. Isso faz com que a gente tenha um banco de dados bem redondo hoje em dia. E vocês podem acessar aqui e consultar. Então, todo mundo tem que digitar isso. Uma vez digitado, eu recebo um aviso para validar as planilhas. E eu, na verdade, aperto um botão e gero as etiquetas. Com as etiquetas geradas, esse material é colado. Com cola quente. Não é toda a planta que é colada. É só toda a planta que eu digo. A gente não passa cola por trás dela toda. A gente passa pingos de cola em dois, três pontos para fixar ela na cartolina. Uma cartolina já de tamanho padrão. E cola ficha também. Depois, fotografa, põe em quarentena. As plantas já estão mais acostumadas a isso. Quarentena é no freezer. Pelo menos duas semanas a menos 20 graus. Para eliminar qualquer inseto que, porventura, ainda esteja vivo por ali. Porque eu não posso levar isso para a coleção. Depois, elas vão para a coleção. São distribuídas, guardadas e as duplicatas eventualmente doadas. O que é uma duplicata? Quando eu vou coletar ali, vou só dar um exemplo genérico, um pé de goiaba para tombar no herbário. E eu não sei bem que espécie é. Eu coleto mais de uma amostra da mesma planta. Ela ganha o mesmo número de coletor, tudo isso. Ela vira uma duplicata daquela amostra. Essa duplicata eu dou para outros herbários. Tem vários objetivos. Um eu posso mandar para um especialista identificar e ele toma na coleção que ele está. E outro é garantir que o acervo esteja disponível em outras coleções em caso de uma tragédia. Vamos assim dizer. Então, doação de duplicata a gente faz com bastante frequência. Aqui é a foto do pessoal ano passado retrasado. Morgana que é a monitora. O Fábio que foi aluno do laboratório. Eles estão aqui colando. Então, eles retiram as amostras do jornal. Colam as plantas. Aqui eu acho que tem outra. Todos aqui já saíram do laboratório. Pilhas de plantas. Então, o pessoal usa cola quente. E vai colando. Aqui a Larissa estava colando a planta na cartolina. O Alisson estava passando aqui no dia. Já vai colando a ficha. E depois essas plantas são levadas para fazer foto. Aqui, de novo, o pessoal colando a amostra. Isso é muito frequente. Fazer mutirão. E aqui fica a amostra colada. A gente cola duas, três, dependendo do tamanho da planta. A ficha é sempre aqui embaixo. Neste canto. E, posteriormente, elas vão para fazer foto. A gente tem aqui um estúdio fotográfico. Comprado de um projeto. E uma câmera, uma Canon 6D, fica acoplada. E a gente faz as fotos em alta qualidade. Vocês podem olhar naquele site todas as fotos. Depois disso, então, elas são embaladas. Cada planta vai em um saco plástico. São duas ou três coleções no Brasil que fazem isso. Até porque é um pouco caro. Nós e a coleção de Belo Horizonte, por exemplo. O BHCB, a sigla daquele herbário. Eu achei mais prático quando eu descobri isso. Porque protege melhor cada uma das amostras. Se não, o pessoal costuma guardar elas empilhadas com um pouco mais de cuidado. E aí, elas vão para o herbário, depois de distribuídas, e entram cada uma na sua respectiva caixa. A gente tem usado tanto caixas de plástico quanto essas de metal. Vocês vão ver uma imagem mais adiante. Tudo separado por família, gênero. Tudo em ordem alfabética. Colocou a planta no lugar errado, vai levar muito tempo para a gente achar de novo. Só quando alguém estiver revisando, encontrar. Olha, essa planta não devia estar nessa caixa. Devia estar em outro lugar. Então, acontece isso. Eventualmente, tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de guardar. Então, elas são guardadas em pacotinhos. Então, aqui dentro são famílias pequenas, de poucas espécies. Então, nessa caixa tem todas essas famílias. Cada família é separada por um papel pardo desse, uma embalagem. E ali dentro estão, de novo, separados por gênero e por espécie. Aqui estão uma mistura de caixas de material. E nós temos mais de mil dessas caixas. E no momento, 67 mil plantas no herbário fúrbio. Com temperatura e umidade controlados. Então, o ideal é que a temperatura fique abaixo de 20 graus. Para evitar a proliferação de fungos. E que a gente tenha uma umidade abaixo de 50%. Para a gente também evitar a proliferação de fungos e alguns insetos. Além disso, muito abaixo de 50%, 30 ou 20, pode danificar o material. Porque ele resseca. A cartolina também resseca demais. Então, não adianta zerar a umidade o máximo possível. É abaixo de 50%. Como o blumenar é muito úmido, então tem que trabalhar com 3, 4 desunificadores para garantir isso. E uma vez por ano, o ideal é a gente dedetizar a coleção para remover qualquer inseto que porventura esteja por aí. Mas como as nossas plantas estão todas embaladas em saco plástico. Se algum inseto entrar, geralmente ele fica restrito a uma única planta. Faz anos que a gente não tem esse problema. Então, a gente tem controlado bastante. E dentro do herbário só entra para retirar a amostra ou guardar. Ninguém fica trabalhando ali dentro por muito tempo. Com raras exceções. Então, não é um local que eu levo alunos de graduação, por exemplo, para ter aula. Ali é uma coleção científica e o material fica guardado. É uma biblioteca de plantas. Então, tem que tomar todo o cuidado e só mexe nelas quem de fato sabe mexer. A gente não pode perder o controle da qualidade dessa informação. Bom, nós digitalizamos uma por uma. Como eu mostrei aqui para vocês. Então, demora um pouco para fazer foto por foto. Felizmente, tem um leitor de código de barra que leu o barcode que está aqui. Essas plantas, inclusive, tem esse código de barra aqui e não na ficha, como nessa daqui. Porque essas plantas aqui vieram de doação de um outro herbário. Eu acho que de Brasília, pela etiqueta. Então, a gente recebeu aqui uma doação de amostras. Assim como a gente manda duplicato, a gente também recebe. Então, esse material ganha um barcode. O sistema, depois de fazer foto, a gente leu o barcode. O sistema já renomeia o arquivo automaticamente e faz tudo... Renomeia automático. A gente depois recorta as imagens. Como a cartolina é padrão, é fácil de recortar a figura padrão. E eu mando as imagens para alguns servidores. Onde a gente disponibiliza elas todas gratuitamente. Claro, não é sempre assim, né? Tem o herbário de Paris com 8 milhões, já digitalizou praticamente todas. E eles não faziam isso na mão. Eu quero mostrar para vocês como eles faziam. Eu não sei se vocês vão ter acesso ao áudio, eu acredito que sim. Mas eles tiveram que fazer um processo de restauro das imagens de Paris, só para vocês terem uma ideia. E montaram esse esquema. Só 10 milhões de euros, custou, se não me engano. Para fazer foto de todas automatizadas. Inclusive são plantas do Brasil. O Brasil financiou parte da digitalização das amostras do Brasil. Num projeto chamado Reflor. Porque a gente queria as fotos, os dados do Brasil. Então a gente financiou e pagou pessoas para estarem lá fazendo isso. Olha ali. É muito mais prático, foi. Muito mais cômodo. Eles fizeram tudo isso automaticamente. E as fotos estão em altíssima resolução na internet. É só acessar o site do herbário de Paris. E assim fizeram 10 milhões de amostras. Muitas estavam muito danificadas por falta de cuidado. E aí o sistema renomeava todas perfeitas. Então esse é o mundo, mas não é o que a gente tinha. E também não precisamos gastar 10 milhões de dólares para fazer isso. Bom, e há uma discussão antiga, na verdade. E ela já vem aqui desde antes de 2000. Que é ceder os dados. Porque eu disse para vocês, o nosso banco de dados está todo online. Isso significa que ali no meu caso, qualquer um tem acesso à informação. Vocês viram, vocês podem consultar. A Paris também, qualquer um tem acesso à informação. E por muito tempo, se discutisse, assim, você cederia os seus dados de uma pesquisa? Porque é mais ou menos isso que a gente faz direto ou indiretamente. O Virsa aqui nesse artigo em 2001, coloca qual é o custo e benefício de os herbários ou museus ou coleções biológicas como um todo disponibilizar seus dados? Eu vou voltar a essa discussão um pouco depois, mas a FURB tem custos comigo, né? Eu tenho que cuidar da coleção, a gente tem que ter estagiários. Apesar de que são todos de projeto, né? Praticamente nenhum é bancado pela FURB. A gente tem que comprar cartolina, tem que manter energia elétrica, assim, tem uma série de cuidados para manter a coleção lá. E as pessoas podem acessar e publicar muita coisa que eu vou mostrar para vocês com os dados dos herbários, sem que o curador faça parte do trabalho. Não estou dizendo que eu tenho que ser parte do trabalho, mas para entender, assim, como é que é disponibilizar essas informações, né? A política de exceção de dados, tá? Nesse sentido, né? Essa Open Data, né? Que é o que está na moda. Tem sido discutido há muito tempo, eu vou mostrar agora uma série de artigos que mostram os usos do herbário, mas eles vêm dizer aqui que esses dados, eles podem ser usados para ecologia, para trabalho de conservação, para agricultura, uma série de informações podem ser extraídas de bancos de dados de herbário. Então, se deseja que isso ocorra, tá? Mas tem havido umas críticas atualmente quanto a isso. Por exemplo, ecólogo usa muito o dado de herbário, mas não cita o herbário, não cita o coletor. Então, assim, quem coleta, produz, guarda todo o material, não recebe nenhuma bonificação nas suas métricas, né? Porque tudo é métrica hoje em dia para pós-graduação. Então, assim, manter um herbário não me garante nenhuma métrica, por exemplo. Que eu vou ter mais citação, eu vou ter mais informações. Agora, quem usa pode ter grandes trabalhos. E publicar dados de herbário ou descrição de plantas geralmente são vistos com trabalhos de menor importância. Porque são mais locais, descrevem uma espécie, que é um trabalho altamente detalhado. E o ecólogo vai lá, junta um monte de informações e publica em revistas de alta qualidade. Então, essa é a discussão que se tem tido, né? Não estou falando mal de ecólogos, porque eu também faço isso. E também faço outra parte. Mas até que ponto tem que começar a pensar nessas políticas de exceção de dados e de interação entre os pesquisadores, tá? Há uma série de plataformas, tá? O Brasil tem uma. É o CBBR. Tem o Species Link, que está aqui. Tem o Reflora, que veio depois desse artigo. Mas todos eles mandam os dados por Gbif. O Gbif é uma plataforma internacional. Global Biodiversity Information Facility. Onde estão dados de plantas, fungos, animais, bactérias. Enfim, tudo, tudo, tudo. Eles têm bilhões de amostras, literalmente. Vou botar aqui para vocês. Então, assim, não estão claras todas as amostras do mundo aqui, né? Mas aqui estão os dados. Eles têm, no momento, um bilhão, né? Se eu não estou contando errado. E 400 milhões. Mil? Milhão? Bilhão. Isso. De amostras. De 52 mil bancos de dados. De 1.500 instituições. E mais de 4 mil artigos usaram esse banco de dados. Inclusive, eu recentemente, num trabalho submetido. Então, assim, aqui está toda a informação. O Brasil faz parte. Porque nós enviamos os dados para o CBBR. Que seria o que a gente chama de nó brasileiro do Gbif. Então, os nossos dados vêm para cá de forma automática. Eles puxam lá da nossa plataforma. Essa é a vantagem da data online. Então, aqui as coleções. Eu posso até... Deixa eu não lembro se eu faço a busca de coleção já aqui. Está aqui, ó. Até recentemente a gente atualizou, né? Então, aqui as 3 coleções da FURB que existem. A que está com os dados ali disponíveis é o Herbário. A do CIDEM eu não tenho certeza, mas eu imagino que sim. Aqui até tem que atualizar ainda. Eles tem que... Eles não buscam todo dia novas informações, né? Não faz sentido. Então, com frequência eles vão lá e buscam informações da coleção. E quem entrar aqui pode olhar todas as nossas amostras também. E baixá-las, inclusive. Tá? Pode olhar o mapa de amostras, né? A gente tem umas coisas daqui. Isso aqui é algum erro, até vou olhar. Isso aqui existe. E isso aqui é a nossa grid de amostras, tá? Então, hoje em dia se fala muito em Open Data. E se usa muito Open Data, né? E o GBIF é a principal plataforma, tá? Então, aqui esse autor, né? O Rohan, lá de Paris, ele vem dizer, olha... E o custo disso, né? Eles estimam ali mais ou menos 3 bilhões de espécimes em museus de histórias natural, né? National History Collections. E são coleções que têm muito tempo. Algumas com quase 500 anos de história, né? 300, 400 anos de história. Guardam muita informação. Mas, assim, eles dizem, né? Tá na hora dos curadores, né? Ou dos museus pleitearem coautoria nos artigos. Porque é um custo todo de manutenção, de cuidado, de manter essa informação. Assim, até que ponto isso deve ser tudo dado de graça? E eu boto a graça, de graça, entre aspas, né? Ou até que ponto os curadores deveriam ser coautores ou não? Não tô dizendo que eu tenho que ser coautor de todos os trabalhos, né? Não é isso. Mas, eventualmente, os trabalhos que usam quase todo o banco de dados, Por que que o curador não faz parte? Ou por que que não há uma forma de citação indireta ou de referenciar aquela coleção? É isso que eles vêm dizer aqui. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada neste trabalho. E quais são os usos de uma coleção biológica? Eu ia perguntar pra vocês, a gente não vai interagir tanto hoje. Mas eu vou botar aqui, ó. Bom, primeiro, antes de falar de uso, eu esqueci. Demora muito pra descrever uma planta. Desse trabalho do Weber, ele vem dizer que, em média, uma planta pode levar até 70 anos pra ser descrita. Depois que ela entra no herbário. Esse aqui é um caso, né? Essas estrobilantes. Ela ficou 70 anos guardada numa coleção lá. Uma amostra nem muito bonita, né? Assim, uma xicata que não tem muitas folhas ou flores. Até pode ser que a planta seja assim. Aqui eles não usam cola quente, eu só quero abrir um parênteses. Eles usam uma fitinha goma. Eu detesto ela, né? Ela é ruim de usar, enfim. A vantagem é que ela não cola amostra. Mas a gente coloca poucas pingos, né? Então é fácil de descolar. Se precisar tirar amostra. Mas ele vem mostrar que, na verdade, se a gente parasse de coletar e fosse trabalhar só em coleções, a gente tem muita espécie pra descrever. Tem muita coisa na internet ainda. Na internet. Nas coleções pra ser descrita. Então, demora muito pra descrever. Então a gente tem coletando, coletando, coletando. Não parar. Mas a gente também tem que olhar pra dentro dos herbários. Porque por um tempo o pessoal parece que às vezes negligenciou, né? E quais são os usos das coleções biológicas? Eu vou falar aqui de herbários, né? Eu tenho uma série de artigos. Se vocês quiserem, podem procurá-los depois na internet. Eu pedi pra eu enviar, né? Mas, por exemplo, eles vêm dizer aqui que as coleções são base de dados do presente e do passado. Porque se eu tenho plantas coletadas lá do herbário de Paris, é de 1600, como eu falei. Eu tenho informações de como era a flora de determinados locais, que hoje são grandes cidades. Então a gente pode saber como era a flora de São Paulo, com base em coletas que estão lá em Paris, por exemplo. E além disso, eu tenho uma escala temporal muito maior. Se eu fizer trabalho de ecologia, dificilmente eu vou ficar uma década coletando dados. São raros os trabalhos de longa duração. Enquanto de herbário, eu consigo juntar muita informação sobre o mesmo local, através do banco de dados e das amostras que ali estão depositadas. Então eles vão mostrar que essas coleções estão extremamente importantes para trabalhos de longa duração. Eles têm uma série de informações. Esses autores, inclusive, vêm dizer, só estava relembrando aqui, que as coleções devem ser consultadas para trabalho de conservação. Então eu não devo só usar dados recém-coletados para definir políticas de conservação. Tem que olhar as amostras que estão em herbário, que podem dar uma luz, inclusive, e guiar políticas de coleta. E, inclusive, de conservação. Esse outro trabalho, esse aqui do Brasil, ele mostra, eles olharam 36 herbários e viram que, das amostras desse gênero de abarema, que são fáceas, são árvores grandes, a gente tem em Santa Catarina, 50% delas são indicadas como em perigo nos critérios da UCN, que é para coleção biológica. As demais estão fora de perigo. Mas, assim, eles mostram que tanto coletar em campo, quanto dados de herbário é importante para definir políticas de conservação dessas espécies. Esses outros autores aqui, eles listam os quatro principais usos básicos da coleção. Então, é o ponto principal para o trabalho de taxonomia e florística. mostra ali informações medicinais, econômicas e científicas das plantas. É uma forma da gente identificar amostras. Então, quem faz bioprospecção vai lá e pode comparar suas coleções, ou quem vai fazer um levantamento florístico compara suas coletas com outras. E é um repositório de relativamente fácil acesso e de verificação. Então, os herbários, eles teriam uma série de importâncias. Mas, no passado, se usava basicamente para registrar amostras. E depois, com o tempo, se começou a usar amostras de herbário para DNA. É difícil extrair DNA de planta muito antiga. De planta mais nova é mais fácil. Plantas que foram secas usando álcool não funcionam. Às vezes, o pessoal borrifa álcool em campo para durar mais tempo e não fungar. Porque o álcool degrada o DNA. Então, tudo aquilo que passou por álcool não dá de extrair DNA da folha. Ou o DNA vai vir muito degradado. Mas também se extraem atributos funcionais hoje em dia. Então, você começa... Em vez de eu gastar dinheiro aí a campo, eu posso extrair alguns atributos funcionais. O que é atributo funcional? Espessura de folha, tamanho de folha, que mostra ideias ecológicas. Eu consigo olhar como é que estão esses atributos. Espécies de folha grande ou de folha pequena. Tamanho de semente. A gente fez isso no herbário. Pesou e mediu sementes secas. Então, sementes grandes são de espécies de longa duração, dispersadas por aves. E que tecnicamente indicam ambientes mais conservados. Então, a gente consegue coletar essas informações. Esses autores aqui mostram, dentro de fatores genéticos, funcionais. Por exemplo, olhar a herbivoria das amostras. Como essas flores estão sendo herbivoradas. Plantas pouco herbivoradas podem conter compostos metabólicos interessantes para estudo. Posso olhar a fenologia. Porque as hexicatas são coletadas ao longo de anos. E eu posso ver o período em que elas estão floridas ou frutificando. Posso olhar trabalhos de química. Por exemplo, algumas amostras e algumas espécies de birófitas são utilizadas para olhar como é que era a poluição do ar no passado. Porque elas armazenam muito compostos de poluição. Então, se conseguiu estudar, através de amostras de herbário de birófitas, como é que foi evoluindo o aumento da poluição ambiental. Uma série de informações e de atributos que podem ser extraídos. Esse trabalho aqui inovou. Eu geralmente dou uma puxão de orelha quando a amostra está com um solo. Porque o ideal é não ter solo para não danificar depois a amostra. Ou ter substrato para fungos e outros insetos se alojarem. Mas eles, dos solos e das raízes conservadas, eles foram olhar fungos micorrísicos que estavam associados a essa planta antes dela ser eternamente conservada. Eu esqueci de falar, mas as plantas do DIN estão conservadas ainda, daquele primeiro herbário de 1500, para vocês terem uma ideia. Então, assim, eles estudaram quais eram as espécies, as comunidades aqui de fungos micorrísicos com base em uma amostra de herbário, por exemplo. O Solts, ele vem dizer aqui sobre a digitalização dos herbários, que era algo novo em 2017, foi avançando, a gente já estava começando da FURB. E, assim, essa digitalização vai trazer acesso a milhões de espécimes, tanto a digitalização do herbário com foto, quanto digitar os dados de etiqueta. Porque a gente tem muita coleção ainda que não tem nada. Tem muito herbário, pequeno geralmente, os grandes já iniciaram, que nem os dados de etiqueta estão digitados. Então, a gente não sabe o que tem dentro dessas coleções. Existe um livro tombo, que é literalmente um livro em algumas coleções, eu já aboli há muito tempo, não faz mais sentido. Mas é onde se anotava na mão, acho que a zoologia ainda usa ali da FURB, inclusive, um livro tombo. É onde se anotava com a mão as informações. Então, a gente aboliu isso porque está tudo um banco de dados com backup. Isso é o importante. Então, ele mostra que dá de estudar fenologia, mudanças climáticas. Eu posso olhar onde as espécies estão agora migrando ou não, com base em coletas de 100 anos atrás. Então, dá para ter uma ideia se as espécies estão começando a aparecer em outros locais ou não, por mudanças climáticas. E, com base nas coletas, gerar modelos de distribuição. Que é um artigo que a gente submeteu no final do ano passado. A gente usa os dados de herbários e tenta modelar como é que as espécies vão estar distribuídas no futuro. E estavam no passado também. No nosso caso, a gente trabalhou com o futuro pensando nas mudanças climáticas. Então, para onde essas espécies irão quando a temperatura aumentar? Então, é isso que o Soutes vem dizer de uso de herbário. Esse trabalho vem mostrar de conservação de novo. Então, eles mostram que esses dados de ocorrência são extremamente importantes e devem ser utilizados para estudos de conservação de espécies. Esse trabalho olhou, na verdade, herbivori e corsas, ou veados, lá no Canadá. Então, ele comparou com dados de herbário. Onde havia registros de veados, qual era o tamanho das folhas das plantas no herbário. Das espécies que os veados comem. Eles perceberam, sem a campo, que onde não havia registros de corsas, o deer, as folhas eram maiores. Então, mostrando o impacto da herbivori ou da presença desses animais sobre a morfologia dessas plantas. Esse outro trabalho veio mostrar que dados de herbário vem dar suporte para trabalhos de etnobotânica. Então, eles mostraram dados... Porque nas etiquetas a gente pode botar uso, se a gente souber. O ideal não é se eu souber. É se alguém da comunidade vir me dizer, olha, essa planta é usada para X ou para Y tratamento. Aí eu coloco. Mesma coisa que o nome popular. Eu nunca coloco o nome popular nas minhas coletas. Porque eu não sei o nome popular. O ideal era alguém que, se eu tivesse um mateiro, alguém de uma comunidade próxima, me dizer, olha, essa planta a gente chama de canela veada. Essa planta a gente chama de baga de morcego. Essa planta é embuia. Enfim, aí eu coloco os nomes. Então, esse trabalho foi comparar informações. Ele viu que dava de dizer que tinha mais plantas que eram passíveis de uso, medicinais, com base em etiquetas de herbário, do que aquilo que se registrava. Então, quem trabalha com etnobotânica, eu sugiro dar uma lida. Ou mesmo quem vai trabalhar com mioprospecção. A Wikifunk, ela publicou sem uso de herbário, ou pelo menos 72, como ela diz. Na verdade, foi uma publicação relativamente simples. Eu vou listar os 72, obviamente eu não vou falar deles, mas principalmente o básico. Descobrir novas espécies, documentar espécies, providenciar dados para levantamentos florísticos, garantir informações de nomenclatura, do código de nomenclatura botânico. Então, tudo tem que estar no herbário. Providenciar material para DNA, mais recentemente. Providenciar informações para estudos de espacialização geográfica. Então, eu posso fazer mapas usando dados de herbário. Trabalhar com extinções de espécies. Então, dar uma olhada se as espécies são extintas ou estirpadas da natureza, já desapareceram. Ou se são raras com dados de herbário. Eu posso trabalhar com informações de pólen. São amostras referências para trabalhos outros, como por exemplo de ecologia de animais que eu falei, quando são usados como herbivoria. Documentar variação morfológica. Análises químicas, como eu falei. Tanto para bioprospecção ou não. Em alguns casos, dados de extrair. Eu esqueci de falar, mas num herbário a gente armazena algas. Tanto macroscópicas quanto microscópicas. No herbário da fúrbio a gente não tem microscópicas, porque ninguém trabalha com isso aqui na região. Então, a gente tem alguma coisa de algas macroscópicas. Briófitas. Samambaias. Helicófitas. Gimnospermas. Angiospermas. E fungos macroscópicos. Fungos microscópicos geralmente vão ficar ali com o Sidney. Nas coleções de glomerumicota. Ou eventualmente em algumas lâminas a gente também pode ter. Então, o herbário pode ter desde lâminas. Inclusive lâminas de pólen associadas. Às axicatas, como eu mostrei. Briófitas a gente não cola. Colo elas nas cartulinas. Deixa eu abrir um parênteses. A gente guarda elas dentro de um envelope. É um processo um pouquinho diferente. Fungos também a gente não cola. São guardadas em envelopes ou em caixinhas. Os fungos são 3D. Aí é um pouco mais difícil. Porque planta quando está achatada fica 2D. Aí é mais fácil. Então, dá de fazer uma série de informações. Tirar uma série de informações como ela lista. Dá de olhar, por exemplo, informações sobre insetos associados às plantas que eventualmente morreram junto com a amostra. Tem trabalho sobre isso. Localizar espécies raras. Então, eu posso procurar espécies ditas raras e ver onde elas ocorreram. E aqui tem que ter um cuidado. Porque, por exemplo, o pessoal que cultiva orquídea e bromélias vezes usa dados de herbário para fazer extração predatória. Que é um problema. Já se discutiu muito se a gente deveria disponibilizar coordenadas. E no passado, quando não tinha foto, o sistema a gente podia, por exemplo, de orquídea-se, remover todas as coordenadas e não enviá-las para os bancos de dados. Você fazia isso. Mas a partir do momento que veio foto, era muito trabalho ter que ficar botando uma tarja preta nas fotos de orquídea. Então, a gente agora libera todos os dados, que eu acho que é a melhor opção. E aí tem que fiscalizar. Se alguém estiver fazendo coleta predatória, tem que ser multado, preso, enfim. Pagar apenas alternativas por extrair espécies ameaçadas da natureza. Acho que o caminho é outro. Olhar simbiose, fazer trabalhos de biogeografia. Dá de usar para educação, por exemplo, para treinar outros botânicos, para as escolas, para trabalhos de... Tem muito herbário que usa para projetos de extensão. A gente faz pouco, muito pouco na botânica. Mas tem herbários que recebem visitas. Como eu disse, eu não levaria para dentro do herbário. Raras exceções eu levo, só para mostrar. Mas tem herbários que fazem visitas guiadas. Dá cursos, emprego para botânicos ou afins. Outros usos que ela vem dizer. Aqui listados. Repartrear informações, que é o que o Brasil fez. Enfim, tudo isso com dados de herbário. Olhar plantas nativas, plantas selvagens em relação aos seus cultivários. Muitas coisas dá de extrair de amostras de herbário. O que tem que cuidar um pouco é com a qualidade das identificações e das coletas. Plantas não há muito problema quanto isso. Os vertebratos também como um todo não. Mas esses aqui, a princípio, tem shortfalls. Lá os déficits. Esses organismos aqui, geralmente microscópicos ou insetos, há problemas. Plantas, elas estão... Aqui, os gimnospermas estão aqui. O angiosperma está aqui, uma parte está aqui nesse grupo. Não haveria um problema quanto a isso. Mas briófitas, por exemplo, há um problema ainda de coleta. Inclusive em Santa Catarina. Então não é usar o dado como um todo. Eu tenho que olhar a qualidade desse dado e se de fato ele está bem representado. E há um problema da falta de voucher. O que é um voucher? É aquela amostra tombada no herbário. E aí é um cuidado que tem que ser tido com bioprospecção. Plantas mudam de nome? Mudam. A gente está ainda mudando gêneros e espécies quando a gente entende que a classificação antiga não é adequada. Não atende os critérios evolutivos. E para isso é muito importante quando se toma uma amostra, se faz um trabalho de bioprospecção ou um trabalho de levantamento florístico, listar o número do coletor, o nome do coletor e o tombo do herbário no trabalho. Então eles vão mostrar o problema de não ter voucher, porque eu não posso rastrear. Para vocês terem uma ideia, tem um trabalho agora que a gente está devolvendo para a Nature que juntou bancos de dados de herbários, aliás, levantamentos fitossessológicos, ou seja, de medição de árvores da floresta atlântica do Brasil todo, Argentina e Paraguai junto. Tem lá mais de 1.800 trabalhos que foram tabulados pelo Renato, lá da USP. E uma pequena parte tinha voucher. Uma pequena parte não, até um número significativo. Acho que 30% tinha voucher. Os trabalhos mais recentes é mais obrigatório isso já. Mas nem todas as revistas pedem. E daqueles que tinham voucher, ele conseguiu melhorar a identificação de 10% das amostras, porque ele foi lá nos dados de herbário e atualizou a identificação. Então a gente pode atualizar a identificação e rastrear para que nome essa planta começou a ter depois. Porque pode haver erro de identificação? Pode. É normal isso acontecer. A gente estima que em média 10% das plantas não estão bem identificadas no trabalho de florística. Quando é fitossessologia, porque o material está estéreo. E essa é uma forma da gente corrigir essa informação. O voucher. E se pede, a Miriam e o Geminal pedem, os dois de Paris, que a gente comece a colocar não só a planta, mas também a amostra de DNA. No fúrbio a gente tem de 1.200 espécies, ou algo assim, de Santa Catarina, principalmente das arvórias, uma amostra de DNA guardado. Não é o DNA, na verdade. A gente separa a folha e deixa lá na sílica. Aquela sílica azul, né? Que fica a rosa quando está úmido. A gente seca lá, assim, por uns 15, 20 anos dá de extrair o DNA tranquilo lá de dentro. Então, a gente tem um grande material ali para isso. Para estudar, para guardar DNA dessas plantas, de uma coleta que a gente fez. Então, o ideal é que a gente comece a se coletar de tudo. Dá muito trabalho. Então, nem todo mundo faz isso. E eu também não faço, por exemplo. Só coisas especiais. E no Brasil, né? No Brasil, eu vou mostrar para vocês um trabalho que foi recentemente aceito. Ele foi aceito agora, mês passado. Ao qual eu coordenei. Porque eu coordeno a Rede Brasileira de Herbários. Então, eu vou mostrar um overview do que existe no Brasil, tá? Eu coordeno a Rede Brasileira de Herbários desde 2014. A gente tem um site. Obviamente, está dentro da Sociedade Botânica do Brasil. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, tem toda a informação aqui. Vocês podem vir para o histórico. E tem o catálogo. Assim como existe o catálogo dos herbários do mundo, tem do Brasil. Eu gerencio ele. Por exemplo, se eu botar aqui. Posso filtrar aqui, né? Está aqui o FURB. Informações. Quantas plantas tem. Uma série de amostras. E o que a gente fez? Eu e os colegas. Nós escrevemos para todos esses herbários e mandamos um formulário. Antes, deixa eu só mostrar. No Sul, tem 57 herbários registrados. Isso aqui são dados de 2018, tá? Tem um pouquinho mais agora. Um ou dois. Sendo que no Sul, tem um milhão de amostras. Milhão e 700 mil amostras. Sudeste, são 74 herbários com 3 milhões e 600 mil amostras. Não são 3 milhões e 600 mil amostras do Sudeste. São 3.600 milhões de amostras guardadas em herbários do Sudeste. Porque podem ser amostras de qualquer lugar do mundo, né? No Nordeste, tem 40 herbários e 1 milhão e 400 mil amostras. No Centro-Oeste, 21 herbários e 780 mil amostras. E na Amazônia, né? No Norte, 24 herbários com 880 mil amostras. Olha a discrepância, gente. De tamanho dessas regiões. Com o Sul, por exemplo. Então, falta muita coleta nessas regiões. O maior herbário do Brasil é o RB, que é o do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Seguido pelo do Museu Nacional, que também é do Rio de Janeiro. Felizmente, as plantas do herbário do Museu Nacional não estavam naquele prédio que pegou fogo. Eles já estavam num prédio novo para a coleção botânica. Então, a gente não perdeu 500 mil amostras, né? Como perdeu milhões de insetos. Depois, o herbário de São Paulo, o SP. O MBM de Curitiba, que é o do Sul do Brasil, com 400 mil amostras. Então, seriam os 10 maiores herbários do Brasil. Com essas siglas aqui, são as siglas oficiais. Vocês podem ir lá no site e descobrir de onde são, né? Então, eu coordeno a Rede Brasileira de Herbários. A gente se reúne todo ano no Congresso de Botânica e discute políticas, informações. Na página, inclusive, eu esqueci de mostrar. Tem aqui, Usos e Importância do Herbário. Então, tem uma série desses artigos que eu mostrei para vocês e outros, tá? Para servir de orientação para os colegas. Um guia de boas práticas, que eu quero falar um pouquinho sobre ele. Porque a gente publicou antes desse artigo, né? Mas o nosso foi uma série de orientações. Principalmente para amostragem destrutiva. Porque o que acontece? A gente empresta amostras. Então, eu recebo pedido de empréstimo para teses ou dissertações, né? O pessoal não consegue visitar todos os herbários para olhar as plantas que está trabalhando. Então, a gente empresta. Manda pelo correio, bonitinho. E aqui a gente fez uma recomendação para amostragem destrutiva, né? Quando eu preciso remover uma amostra, o que fazer, né? Para quem pedir, para quem não pedir, como fazer. Uma orientação e política de empréstimo, né? Como fazer, qual o prazo adequado, o que observar, o que ele observar. Então, tem aqui uma política que a gente publicou sobre isto. E além disso, a gente tem publicado mais recentemente, o site mudou, manuais, tá? Digitalização, como receber empréstimo de material estrangeiro. E aqui algumas outras publicações. Por exemplo, uma ficha de campo, tá? Que mostra quais as informações mais adequadas, por exemplo. Para um herbário, né? Acho que eu... Deixa eu abrir lá rapidinho. Quando vai a campo, o ideal é imprimir... Uma folha a 4 cabe em duas folhas, tá? Duas fichas só. Você coleta 100, você vai gastar bastante folha. Mas todas as informações necessárias para não esquecer. Então, a gente fez uma lista aqui bem completa. Claro, é só um modelo, uma proposta, né? Mas ajuda a não esquecer. Porque quanto mais informação na etiqueta, melhor. É isso que a gente tem pedido para os colegas. Enfim, desde o primeiro herbário criado em 1831, o R, o número de herbários vem crescendo. Tem um aumento significativo desde 2000, com o incentivo de políticas e, inclusive, de expansão de universidades federais e estaduais. Isso aqui aparece. A gente não está num platô, então a gente deve continuar crescendo. E a gente ainda pode crescer com qualidade, tá? E o que a gente fez? A gente mandou um questionário entre esse período aqui para os curadores com 62 perguntas, tá? Informações gerais, sigla, nome de curador, enfim, para atualização, dados da instituição, dados de coleta e de estrutura e de uso, tá? E com base nisso, a gente publicou esse artigo. Ele não está disponível ainda, ele foi aceito recente, como eu falei. Quando saí, eu mando para vocês. Mas o que a gente percebe, né? Claro, não foram todos os 218 herbários que existiam na época que responderam, foram 139. No Sul, 50 de 57 responderam. Até porque, como eu coordeno a rede, né? E eu cuidei do Sul do Brasil, as minhas cobranças surtem mais efeito, né? Mas, no geral, a gente teve boas respostas, né? E, por exemplo, a gente viu que 21% dos herbários do Sul não se consideram... O curador respondeu que ele não se considera bem valorizado. E eu quero falar um pouquinho mais sobre isso depois, tá? O que o herbário não é bem valorizado, né? Enquanto aqui no centro-oeste foi zero. No Sul, a gente tem 64 botânicos associados a herbários. Número relativamente pequeno. Sudeste, 112. Aqui é associado direto ao herbário. Eu posso até ter mais botânicos taxonomistas, né? Associados ao herbário. Não associado ao herbário, mas esses aqui são os que são. Apenas 36% tem um regimento próprio. Na FURB, a gente tem uma resolução, eu não lembro o número, é de 2014 que eu propus. E o Conselho Universitário aprova que tem lá todas as normas do herbário. Porque o dia que eu sair, o herbário não é meu, né? Ele é da FURB. Quem assumir tem que saber que tem que cumprir uma série de normas. E tem uma certa responsabilidade para com a coleção. Inclusive, prevê-se, no caso da FURB, deixar de existir. Ou ela quiser extinguir o herbário, o que tem que ser feito? E como é uma instituição pública, está tudo lá registrado. E a gente percebeu, através de algumas análises estatísticas que o Guilherme Gritz, da Turma do Mestrado, ajudou a fazer, por isso que ele é coautor, que aqueles herbários que têm regimento, geralmente tendem a responder que eles são bem valorizados. Aqueles que não têm, dizem que não. O que isso significa? Que tem muita coleção que é criada pelo curador, mas a instituição, às vezes, não sabe ou não dá valor. Uma forma de dar valor, então, é você forçar a instituição a reconhecer. Hoje em dia, para um novo herbário ser registrado na Rede Brasileira de Herbários, a gente pede uma carta da chefia superior. Olha, uma ata, alguma informação dizendo, a gente reconhece que esse herbário existe. Ele não foi criado pelo fulano ali, pelo curador, da cabeça dele e está lá guardado só na sala dele. Mas tem muita coleção que não tem regimento. 60%, basicamente. Não tem um regimento próprio. Então, a gente está pedindo para que as coleções providenciem isto. Isso que é o nosso maior recado aqui. Para que vocês sejam melhor valorizados, vocês possam lutar por informações. 58% dos herbários têm imagens no sul do Brasil, que é um número alto, mas não tão alto como, por exemplo, no norte. No norte, teve uma política no passado para a digitalização. Através do extinto fundo do Amazônia. E quantas trocas e permutas nacionais? Por exemplo, no sul do Brasil, foram 600 permutas no ano anterior, 2017. A gente fez a questionária em 2018. Submentei o trabalho em 2019, ele foi aceito em 2020. Demora, né? No sul-deste foram 900, né? E menor nos demais, onde obviamente também tem menos herbários, né? Então, assim, permuta, né? Troca de material com o Brasil ou com o exterior é relativamente grande. Reduzi um pouco mais recentemente, até porque muitas instituições estão sem dinheiro para mandar caixas. Custa caro mandar uma caixa de planta, tá? Em média, eu mando com 100 amostras, vai ali uns 100 reais da universidade para mandar uma caixa de doação. Boa parte dos herbários está em universidades federais, 40% deles, seguido das estaduais e das comunitárias. Aqui só comi na hora de fechar, né? Como eu falei, boa parte deles considera que o herbário, né? 27 não é nada valorizado, tá? 48% diz que o herbário é parcialmente valorizado e apenas 25% diz que o herbário é realmente valorizado na sua instituição. Apenas 28% dos herbários do Brasil tem site próprio, gente. A gente tem, né? FURB.br barra herbário, vocês podem olhar lá. E 44% tem sua própria política, né? O seu próprio regimento, tá? É maior do que a média do sul do Brasil, né? E 57% deles tem um técnico próprio, ou seja, alguém que ajuda nessas rotinas. A gente não tem um técnico próprio para o herbário na FURB, por exemplo. Os meus alunos, monitores e eu acabam fazendo muito material diário, assim, né? De colar amostras e tudo, tá? E olha só, a gente viu que pegou fogo no Butantan, que pegou fogo no Museu Nacional, e ainda assim, 21% das coleções não tem nem extintor de incêndio, tá? E 72% delas tem extintor, mas só 8, se não me engano, tinham detector de fumaça. A gente tem. Felizmente. Então, assim, falta muito, né? As coleções faltam muito para ter cuidado. E o que a gente vem dizer lá? Quais são as nossas recomendações, né? Que as coleções... O governo tem que trabalhar um pouco mais com isso. A gente até agora está trabalhando uma nova política de coleções, né? Faço parte pela Sociedade Botânica do Brasil. E a gente pede para que os herbários busquem reconhecimento institucional, através de alguma política interna, alguma coisa. Nesse sentido. Regimento, resolução, depende do tipo de instituição, né? Resoluções para as públicas, as privadas, outra forma, mas alguma forma de reconhecimento institucional. E a gente chama a atenção do governo para que ele preste atenção e volte a financiar, porque não tem mais recurso para essas coleções. Imagina como é feio a gente queimar, perder herbário ou queimado, né? Isso é o que pode acontecer. Imagina, é uma coleção altamente inflamável, né? É tudo cartolina e planta seca. Então, assim, para pegar fogo é muito fácil. E está bem seco, né? Então, assim, a gente conclama de novo, olha, a gente precisa proteger porque isso é patrimônio nacional. Tem que ser protegido, né? Infelizmente, isso não tem acontecido. Então, é isso que eu tinha para falar sobre os herbários. O Sidem vai anexar a aula de coleções. E a gente se encontra em breve com os seminários finais. Até.